No Brasil, um chefe de cozinha com uma grande questão. Como será o processo de criação de uma cadeira dessa? Será que dá mais trabalho que criar uma receita? Na Itália, dois designers preparam uma feijoada. Uma viagem para a Toscana. O grande desafio. O almoço. Bom apetito. Se eu terei de dar uma nota para você. Veja o filme completo em flexform.com.br O almoço. O almoço. O almoço. Obrigado.